Para remexer, para remexer, para remexer, mexer, 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 oh! O primeiro disco do Peduca é de 73. Foi um cara assim que pegou a guitarra, botou no carimbó no lugar do banjo. A guitarra estava na Jovem Guarda, a guitarra estava no Rock Belves Pereira, a guitarra estava nos Beatles, a guitarra estava no carimbó, estava na banda de baile, estava no artista paraense. Mas era muito difícil você conseguir comprar um amplificador, uma guitarra importada, que era muito caro. Então a gente comprava guitarras mais humildes e tocava direto na linha, guitarra em linha, a gente não usa pouco amplificador. Então eu acho que isso, sem querer, por uma questão de necessidade, a gente ficou gerando uma estética sonora natural. Então eu acho que não sei caro. Ele só tem a liveagem e talvez você terá um tempo. Se não tem tempo pouco a guitarra. Eu acho que isso você terá um tempo, E a gente tem que pegar para a guitarra. Eu acho que isso. É uma coisa ótima, mas eu acho que um tempo eu tenho muito tempo. Eu acho que o homem que tem um tempo, que eu não sei porque ali era um tempo, eu acho que não quem era de um tempo. eu acho que era uma vez que eu tinha, eu acho que eu tinha um tempo. Eu acho que o nome era muito tempo, eu acho que o homem é um tempo aqui para mim. A Amazônia, o Pará, sempre ficou distante das grandes metrópoles. Isso nos proporcionava uma condição não de isolamento, porque a gente não se permitia isso. Em vez de se relacionar com o Rio e São Paulo, se relacionava aqui com Caiena, Guadalupe, Martinique, aqui pela costa do Caribe. A gente escutava muita rádio, que tocava ritmos como merengue, rumba, cúmbia, mambo, boleros. Então, isso ficava no inconsciente da gente, quando a gente ia tocar, quando a gente ia expressar. Aquilo já estava entranhado, fazia parte mesmo da gente.